salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí rapaziada já tô de uns dias para mim poder filmar o carro desse menino mano ele falou não mano eu vou fazer um eu vou fazer um detalhezinho para ele baixar mais os trampinhos para deixar o carro mano olha isso filho olha o celtinho filho você tá maluco mano mano é réplica ou é as original da captiva réplica o cano tá lá seis olha mano que projetinho velho sério quem fez quem foi esse tempo ser dianteiro de motor motor câmbio e as longarinha foi o Mauro eu moro não fez e aí a outra e a outra parte do meu pai seu pai mano tem um seu pai aqui mano olha aí rapaziada então fi aqui tem história hein olha que da hora mano mecânico seu pai não é eu é que gosta mesmo de mexer vai mexendo um pouquinho pouquinho né Puta isso aqui é da hora mano mano isso agrega mais no projeto quando a gente coloca o velho para fazer parte não mano se tá o meu valor é montando a cara desse carro tá no meu pai é mano na hora que você falou do seu pai falei mano tem um pai envolvido velho já é outras ideias mano caraca que da hora velho porque assim a gente tá tão acostumado os meninos falam que o pai não apoia que o pai briga né velho fala a verdade não gosta não gosta mas ele quer ver você feliz não vai falar que não gosta como que é o nome do seu pai Rogério seu Rogério você vai assistir esse vídeo eu sei que o senhor mexe no carro fala o moleque gosta de fazer merda aí deve olhar focar mas não é que ficou bonito ou não mas ele tinha um sorrisinho ele não vai dar o braço a torcer eu sei seu Rogério você tá assistindo o vídeo aí mano ô seu Rogério de verdade olha o bom gosto do moleque e tem monso aqui vi você tá doido ele vai assistir o vídeo que eu tô ligado que ele vai assistir o vídeo não vai não é isso aí meu irmão antes a gente começar a contar você apresenta para o canal mano meu nome é Gustavo já tô com esse céu tá já uns quatro anos quatro anos de projetinho aqui mano na verdade montando mesmo faz dois anos eu peguei esse carro na verdade meu pai me deu de presente eu ainda era de menor aí assim que eu vim tirar a habilitação aí o carro já veio primeiro carro segundo você aprendeu a dirigir molecote então aprendi eu tinha uns 14 anos mais ou menos curioso de curioso de curioso foi te ensinando aos poucos prende numa fiorina aí hoje em dia tá ensinando aquele lá seu irmão você também vai gostar de outra coisa mano olá seu nome mano é o pior sabe o Vinicius quem gosta de carro não tem tempo para gastar dinheiro com cachaça com droga irmão fica tudo aqui ó é sonho mano aí já tem já tem inspiração dentro de casa já não é verdade que dá então você também ajuda também então quando vocês estão mexendo aqui no carro mano ah ele vem com as lanterninhas do celular né ah tem que ter filho é isso aí velho então mano você vê que já tem já tem um já tem um apego da família aqui no carro mano já bastante valor emocional em cima desse carro acredito mano dois aninhos então assim você já tá com ele há quatro anos dois aninhos que você veio original veio original na verdade esse carro é de leilão e meu pai sempre sempre assim vamos dizer alguns tempos atrás começamos a comprar carro de leilão e foi o que deu certo pra gente e a gente veio virou comprando esse carro aí primeiro eu tive um ford cá 2011 aquele baratinha sei aí pode que era duro 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 seco de tudo seco de tudo meu sonho sempre foi ter um celtinho aí vendi o ford cá aí meu pai vamos pegar uma montana aí eu não queria porque eu não queria montana e eu só queria esse carro aí foi no leilão encontrou aí foi um tiro no escuro na verdade esse carro aqui qualquer 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 qual que era a situação dele no leilão batida frente lateral ele tá com pequeno com média monta média monta já é média monta é o mm né é que tem um pequeno é muito raio de encontrar um pequeno a monta não desmancha bastante mas sai quase o valor de tabela do carro né acabando compensando como é um carro que era para mim ficar eu já sabia que eu ia montar entendi aí para a gente corta gostava mas rapaziada esse negócio que preconceito de leilão velho rapaziada isso aqui é uma lata velho se você pega um carro média monta aí dependendo da situação do carro carro que não tem história da bebe que quando história de bebe já é complicado nós já pegamos é é meio complicado é chato é chato mano porque é bem caro você pegar um tabeliê com airbag então já é um trampinho mano carro que não tem história de airbag mano se você levar no funeiro bem mano isso aí velho acaba rodar normal vai sair bem mais em conta do que você comprar um carro novo normal não tem nada ver se ver ela é mano é papel mano que importa aqui ó olha aqui ó você olha para o carro aqui ó o carro tá aqui ó fazendo a felicidade do sua do seu rogerio aqui ó futura geração tá ali também também tá vendo isso aqui mano que eu falo não se apegue negócio de leilão não se encontrar um negocinho bom e ver você que compensa vai para cima aqui mano é tiver paciência para você fazer conceito muitos acha que na blitz vai ficar da nada mano é só um papel só um documento tá vai tá escrito lá leilão lá mano só fica porque não é legalizado fora isso verdade né gostar você é louco olha aí rapaz olha essa frente frente aqui mano que ano que ele é gostava 2012 2012 foi a primeira versão que saiu com essa frente mais moderna é verdade que já continuar fizeram uma quantidade depois já descontinuaram já esse modelo já mano tá top oi você colocou uns frisos aqui é original dele mesmo esse cromo da gradinha mesmo nele original original olha que top mano na versão cromada tá isso aqui é um celta qual que é o modelo dele é 1.0 mesmo 1.0 eles é os motor vhc vhc né manutenção esses carros mano cara só a verdade quase nenhuma quase nenhum só óleo água é a manutenção normal que você faz no dia a dia mesmo então eu vi que você colocou uns projetor nos milha rapaziada liga lá para nós ver lá mano o angel eyes no top mano legal hein velho aí os faróis os faróis a gente pintou quando eu bati a frente dele tanto é que tá até amassadinho sim aí eu vi que você colocou aquelas lâmpadas novas que vem com projetor olha aí ó nem precisou colocar o projetor mesmo só dá só a lâmpada mesmo já ilumina para cá nessa lâmpada aí né mano aí é o farolzão ficou ao black ficou tipo ao black mesmo mas ele tava com isso o filme ou não eu tive a muito tempo atrás mas desde quando eu comecei a montar já comecei a montar praticamente sem aí já tirou aquários em aquário mesmo fim aí o Gustavo suspensão a ar o que que você fez de trampo para você deixar o humano certo nessa altura mano cara na verdade tá com os amortecedor original que vem com a castor tá um kit castor a raio de black traseira pegou o kit completo o kit completo ponta de eixo traseira porém tá com aquela conta de eixo de seis furos ainda porque antigamente eu gostava de rodar só de 15 fui influenciado andar de 17 sim e terá as longarinha a mecânica erguida é o tempo que tá feito aqui mano quando você for comentar fazendo os tempos agora o que era longarinha motor e câmbio que ainda tava original ainda mas depois que você fez o termo não dá uma diferença não bate nada gostoso parece tá original olha que da hora mano olha aí ó feito no maurão esse estampo foi feito no maurão mano 17 17 ou 18 17 tá lá 6 pneuzinho tá com 165 40 165 40 é um pneuzinho mais borrachudo pelo menos que ainda não você acaba ganhando um pouco mais de de conforto no carro também vai ser o aero que isso aqui também é uma versão do do celta também que saiu com esse aero ele já veio com esse aqui também o aero tanto aéreo tanto na saia era opcional no celta também na do celta eu gostei desse ideia que você fez aqui foi você que fez mano arte do seu roger o seu hoje é você gosta em chegou um dia meteu as fitas isolante aqui as fitas fez o caramba ficou bonito mano aí você coloca as fitas pinta depois você tira a fita depois olha que legal que ficou mano olhando assim parece que é led mesmo a lanterna traseira os faróis o como que ele chegou nessa ideia que o que que ele falou para você mano na verdade começou assim e já segui um cara no instagram e já tinha essas lanterna feito assim desse jeito e eu já virava naquilo aí eu cheguei no dia a gente tava de boa você para ele dá para fazer então vamos no dia seguinte pegou as fitas tinta e é legal é isso que eu te falar porque como o carro já é tudo preto então tipo deixou mais preto ainda ficou só um detalhe das lanterna mesmo olha que legal velho aí aproveitamos já pintamos as gravatas isso já tira já pintar que normalmente ela é amarelinha mesmo original e os capizão diretão ou é só a ponteira mesmo que está usando ali o escape eu e meu pai a gente cortou o abafador original traseiro aí eu trabalhava no auto peças aí eu comprei esse jk meu pai é torneiro mecânico e aí ele tinha esse essa ponta de inox aí já cortamos e fizemos a solda ele pegou uma ponta de inox um cano de inox que ele tinha e fizemos a ponteira e ficou bonito hein mano e aí nós não sei ou você tá ligado gostado se você for comprar uma ponteira de inox hoje é um é uma grandinha mano é carinho tá ligado velho mas vamos mostrar a mala e foi e falou assim já tá tudo no detalhezinho já tem coisas a terminar aí mas aqui é igual a obra da prefeitura mas nunca acaba velho esquece daí olha mano eu tenho um igualzinho velho em casa até o capacetezinho dele também ó é o patinho oi mano não você manteve o final que aqui gostava não não mete o louco né velho a mano olha que top mano também foi ideia do meu pai e foi lá foi tudo ele que fez a obra todinha dele mano as madeirinha a central da castor o bloco travadinho aqui ó cara ficou muito louco isso aqui mano aquele suporte foi ele também que fez também lá aqui embaixo e pintou mano tudo na corzinha para ficar no padrão aí a gente ficou indeciso na cor só que aí ele gostou bastante daqui o step gostou bastante o step dá para tirar normal o caixão aqui essa aqui é essa aqui é o que eu acho que tem que terminar mas aí dá acesso mano aí ficou muito top velho o cilindro a gente tava indeciso de cor apesar que ele gostou bastante dessa cor do azul e você sabe novo peijou acho que é 3008 ou 2008 assim aí vocês foram então mano vocês vão pintar em casa também a gente tem compressor tem tudo aí a gente acaba fazendo tudo em casa é terapia isso aqui para você e seu pai mano quando vocês se juntam fazer merda vai se juntam fazer e deixa ele terminar aí eu fico só olhando para ver se vai ficar bom e o mano seu Rogério você tem bom gosto hein mano olha que top que ficou velho mas aqui para você já tá terminado ainda tem uns detalhes para ser feito ainda cara para mim falar que eu zerei o projeto mesmo só falta a pintura desse carro todinho dá uma fazer uma pintura completa aí para deixar zerado para mim já acho que eu já cheguei na expectativa do que eu pensava fazer o rolê pode filmar interna lá Gustavo da volta aí meu irmão dá licença mano mano de verdade deixa eu fazer um de fora aqui mano olha só que velho e olha isso aqui rapaziada e olha que legal ficou esse carro com as horas da captiva mano cê é louco fi mano ficou lindo demais com essas horas esse carro mano mano e essas horas aqui foi de gosto mesmo você já tinha visto em algum lugar ou você na verdade foi assim eu tava com as 15 do novo onyx sim aí os meninos jogando enchendo o saco a pega 17 para 17 para 17 para vamos ver de qual que vai ser de alguém no marketplace aí foi o primeiro cara que me chamou até foi ele foi esse aí eu pensei que não ia dar certo tudo conversa vai conversa vem aquela famosa treta de marketplace né mano aí fechamos só cai quando eu fui ver o cara era era de embur das artes molezinho mano aí eu falava nem para mim nem para você como vai ser rolo no rolo aí foi isso aí fechamos lá na ctn no mercado cara aí se encontramos lá tudo aí foi eu mais dois amigos meu o menino do corça branco sim Gustavo e foi o cara aí é Gustavo mesmo velho é o Felipe que logo menos tá aí sim aí a gente foi lá tudo acabamos trocando gostei na hora aí foi deu boa já veio montada já mas duas ou três mano casou com problema casou com carro porque eu particularmente eu acho que carro escuro tem que ter roda clara mano e ou contar quando o carro é claro tem que ter roda escuro então bastante das grafite nele também primeira roda que eu tive de liga nele foi o grafite mas as horas ficou legal cara não foi a primeira roda quem acabou me ajudando na verdade presente as rodas sim da minha namorada aí desde então aí ele trocando a normal filho ser bem-vindo ao clube quem tem carro quem tem cantar o mano baixo toda hora quer ficar trocando de roda ela interninha vou ligar o flash aqui manda licença aqui meu irmão relaxa mano olha aqui ó mano esse painelzinho de que bonito hein velho originalzinho originalzinho dele mesmo voante você trocou triste é para fazer uma bagunça ali dá uns estouro o volante tá por enquanto esse mas eu vou voltar original que tem que fazer encapar o original sim aí você deixou isso aqui tipo no reserva mesmo mas assim não sabe você tem vontade de mexer alguma coisa na interna desse carro não se não tem interna toda original eu não gosto da para você para você já tá de bom tamanho isso aqui já não gosto não sou muito fã de mexer interno no máximo para que eu vou fazer que eu já quero que é colocar o multimídia que dá para colocar também vou baixar essa central para cá né sim aí você consegue colocar mídia e já tem já tem umas empresas que fazem já os moldes também né é caro mas tem é caro eu sei que meu primo comprou o carro dele também foi que não é barato mesmo mas o sonho não tem preço né e aos poucos a gente vai fazendo né mano aos poucos a gente vai montando e daqui a pouco chega lá até a morte tem é isso aí mano gostava irmão ficou faltando algum detalhe do seu projeto mano que ficou para a gente contar aqui que eu esqueci eu acho que até então é só mano hoje de verdade irmão você levanta de manhã e vê esse carro na garagem o que significa para você mano um sonho que desde pequeno via pessoal com os carros baixos já gostava até que meu pai acabou me levando no primeiro encontro de carro inclusive foi na 272 aí você ficou doido irmão então foi picado pela 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 over pela essa loucura aqui na primeira é o primeiro evento que eu fui aquela loucura querendo lá mano aí veio aquela loucura meu primo já tinha um corcinha um indebaixo que eu pirava naquele corcinha aí não gostava de celta achava o celta um puta carro feio até meu pai ter o primeiro depois que meu pai teve o primeiro já vai ser esse e foi e tá sendo até hoje tá até hoje mano que da hora gostava de verdade por isso que eu falei rapaziada vai para cima for de vontade mano e o que é mais legal o que eu mais gostei da sua história irmão é porque tem a mão do seu pai aqui velho eu até imagino que você olha você já tipo vê seu pai mexendo nele mano todo dia seu pai sempre gostou de carro velho ou não entre aspas inclusive foi roubado tudo mas não era essa caminhada que nem hoje é porque antigamente não é que nem a gente né mano o extremo que a gente faz né era aquela altura mais ou menos das antigas traseira era todo dia de chuva é brincadeira aí peguei o meu como não é tração traseira tem que fazer o que dá é chão e aí só isso aqui rapaziada segura essa pedrada aqui ó Gustavo irmão para finalizar o vídeo quem você agradece hoje esse projeto mano de verdade mesmo minha família meu pai minha mãe meu irmão minha namorada sempre tá comigo vendo tudo vamos lá onde você continuar senhor seu Rogério nome da velha do nome da mãe queila dona queila vinicius tá aqui ó tá ali ó só de de boa ali a dona vanessa vanessa é a patroa tem paciência também acabou que tendo acaba entrando na onda irmão sem querer que dá hora ela fazer essas rodas ela meu que louco ficou bonito que não sei o que aí já motiva mais né mano aí aconteceu uns negócios aí que ela a vamos fazer a longarina logo vamos não vamos ela vai vamos 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 ela pegou e fez aí também por conta dela longarina tá perfeita caraca então irmão tá então é isso que eu falei mano vai ficar uns anos na família esse carrinho aqui eu tenho certeza mano pretendo que é um carro que eu não penso em passar não mas meu pai enche o saco para mim passar ele pegar um carro mais novo tem tem um tem um apego um pouquinho de um apego no carro também né próximo é o dele logo mais né vinicius fala aí se deus quiser mas que deus abençoe tamo junto vi já é o dele também é isso aí vamos começar mais um trabalho gostava deixa abençoe mano grandemente brigada aí mano para poder contar um pouco da sua história celtinha meu irmão baixo mas sua ideia é baixar mais para você já tá de bom tamanho que a ideia é sempre dá um golinho aquele 50 centavos né mano só cair aí já é um tempo mais agressivo no carro também né é que já é já tem recorte aí porque já tem bastante coisa mas meu irmão parabéns aí dá para fazer é isso aí irmão obrigado valeu tamo junto e Deus abençoe obrigado por fortalecer mano tamo junto mais um bom rapaziada se inscreve curte compartilha deixa aquele lá que monstro segurei eu gostava até umas horas aqui no posto mas olha aí rapaziada ficou bonita então você que tem um sonho de um céu tá aí ó printa fi olha isso aqui mano você tá maluco mano agora próximo vídeo tamo junto bom